Boa tarde a todos, declaro aberta a reunião 854, informando que o conselheiro Otávio Rodrigues encontra-se ausente devido ao período de férias. Pergunto aos senhores conselheiros se há item extra-pauta. Senhor presidente, eu gostaria de fazer a apresentação de duas informações extra-pauta. Posso fazê-la? Concedido, conselheiro. Gostaria de informar aos senhores conselheiros e a todos que nos acompanham nessa sessão que na semana passada, eu e membros da minha equipe, com outros técnicos da Anatel, como o Paulucci e também integrantes da equipe técnica, nós fizemos uma visita a operações de dois provedores regionais no estado do Ceará. E fiquei muito impressionado com o que vi, vi modelos de negócios que estão conseguindo levar fibra óptica em casa, que ainda não são servidas sequer por calçamento urbano e nem por saneamento básico, mas essas casas no interior do Nordeste, no sertão do Nordeste, estão recebendo atendimento com fibra em casa. Há algum tempo venho chamando a atenção do Conselho Diretor e de toda a equipe técnica da Anatel e também do governo, de um modo geral, para a importância dos provedores regionais na expansão da banda larga no país. Eu destaco, nesse momento, que em pouco mais de um ano, os provedores regionais aumentaram sua participação no mercado de banda larga de 16% para mais de 24%. Em 2017, eles foram responsáveis por mais de 80% do crescimento da banda larga no país, sendo a maior parte dessas ativações por meio da tecnologia de fibra óptica. Uma das prestadoras que visitei, a Brisanet, começou com oferta de internet por meio de rádio e hoje já possui 250 mil clientes de banda larga, com mais de 85% da base sendo servida por fibra óptica. Emprega mão de obra local, mais de 2 mil funcionários, todos próprios. Desenvolveu seu próprio sistema de gestão, de rede e fabrica até mesmo os postes onde penduram a fibra óptica. Essas experiências que visitei me confirmaram que estamos no caminho certo. Hoje, por exemplo, nós estaremos apreciando pelo Conselho Diretor as propostas do novo PGMC e do novo RGI, que vão trazer regulações e iniciativas fundamentais para o crescimento dos pequenos prestadores, como a eliminação da restrição de crescimento para os PPPs, o mapeamento de dutos, a regulação de preço de infraestrutura a custo, a viabilização do transporte de alta capacidade, entre outras. Precisamos continuar fazendo mais pelos pequenos prestadores que estão fazendo a política pública de levar a banda larga para todos os vincões do país. A outra informação que gostaria de passar é que a nossa assessoria, no meu gabinete, quem está representando é o engenheiro Fernando Maciel, conjuntamente com representantes da Superintendência de Fiscalização, realizaram visitas, também na semana passada, às gerências regionais da Anatel no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, com o intuito de apresentar os princípios do modelo de fiscalização responsiva, que está sendo incorporada à minuta do regulamento de fiscalização regulatória, do qual fui relator e que se encontra ainda em deliberação neste Conselho Diretor. Com intensa participação dos servidores das unidades descentralizadas, os encontros mostraram-se bastante produtivos e evidenciou o interesse dos servidores na discussão do tema. Também foram colhidas sugestões e críticas para o enriquecimento do documento que se encontra em discussão. Desta forma, eu quero também prestar um agradecimento especial a todos os servidores das gerências regionais visitadas e também fazer um agradecimento ao Juliano Stanzani, Superintendente de Fiscalização, e ao gerente Sandro Ramos, de São Paulo, ao gerente Rodrigo Vieitas, do Rio de Janeiro, ao gerente Gilberto Studart, do Ceará e ao gerente Francisco Zeman, no Paraná, que foram muito receptivos à nossa equipe e promoveram belos encontros de discussão sobre o futuro regulamento de fiscalização regulatória, que é algo que vai mexer fortemente na forma de agir, de fiscalizar e de promover a relação agência reguladora com os regulados tão logo entre em vigor essa matéria. Era o que tinha a apresentar, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Então, conforme já frisado, essas incursões pelo interior do Brasil, elas são realmente interessantes e importantes para nós. E vejo que ficar somente aqui nos gabinetes de Brasília, na Esplanada ou aqui no próprio da Anatel, então ir realmente em loco ver certas situações, colabora muito aqui o ambiente de decisão, quando se tem a visão, sim, do campo e da realidade, principalmente quando se fala em termos de norte, nordeste, mas às vezes não somente, até se formos ao norte de Minas, se vai notar também certos momentos. Ou se vamos à capital de São Paulo, em alguma localidade periférica de São Paulo também se nota certos problemas, isso para não ter que demandar aqui o tempo e externar ainda mais espaços geográficos para onde temos que estar e ver o que efetivamente acontece. Então, eu me congratulo com aquilo que faz o conselheiro Aníbal Diniz e isso facilita aqui a decisão. Presidente, apenas para também congratular a iniciativa do conselheiro Aníbal Diniz, eu particularmente entendo que esses pequenos prestadores, e são milhares, e eles têm desempenho um papel fundamental para a expansão da banda larga no país, para o aumento de conectividade, sobretudo naquelas regiões que têm menor atratividade econômica e financeira, mas também nas periferias dos grandes centros urbanos e mesmo nos grandes centros urbanos que muitas vezes também não estão adequadamente servidos. Portanto, esses diversos prestadores que não se encontram na categoria de prestadores que detêm poder de mercado significativo ou dominância, hoje nós estamos em pauta com o PGMC, sobre a relatoria do conselheiro Aníbal. Então, esses prestadores, de fato, jogam um papel fundamental para a inclusão digital no país. E, de boa forma, também, congratulo as iniciativas do conselheiro Aníbal relacionadas ao regulamento de fiscalização regulatório, o processo está em sede de vícios no meu gabinete, eu também tive a oportunidade de conversar com a Anatel em vários estados do país, justamente com esse objetivo de solicitar a eles contribuições, não obstante a esmerada análise e proposta já trazida pelo conselheiro Aníbal Diniz, no sentido de que possamos realmente avançar na ideia de uma regulação responsiva, a ideia cada vez também de uma autorregulação e termos aqui procedimentos diferentes do que estão adotados, porque é preciso reconhecer também que o tradicional processo sancionatório empregado pela Anatel não trouxe os benefícios que dele se esperava. Portanto, meus parabéns, conselheiro Aníbal. Encerramos, então, extra-pauta. Vamos, então, à ordem do dia, propriamente, quanto à aprovação das atas da reunião 852, realizada em 7 de junho de 2018, e a reunião 853, que foi realizada em 28 de junho de 2018. Se todos estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovadas as atas, então, das reuniões 852 e 853. Informo que, na sessão de hoje, não haverá nenhuma manifestação oral solicitada pelas partes interessadas. E já pergunto quais os destaques de cada um dos senhores conselheiros, pela ordem, Emmanuel Campelo, Aníbal Diniz e Leonardo de Moraes. Eu não tenho destaque. Senhor presidente, da minha pauta, apenas os itens 2.5 e 2.6, que é uma apresentação, são dois regulamentos, e o 2.8, que é um pedido de vista que trago. Senhor presidente, gostaria de destacar os itens 3.9 e 3.10, e imediatamente solicitar também a inversão de pauta entre esses itens, e o 3.11 para um pedido de conversão e diligência. Uma inversão de pauta, a secretária observou, né? Por favor, conselheiro Leonardo Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, e muito boa tarde a todos que nos acompanham. Eu solicito o destaque das matérias 5.7 e 5.11 para fins de retirada de pauta, e solicito o destaque do item 5.32 da minha pauta. Obrigado, conselheiros. A secretária do conselho informará os itens aprovados por unanimidade. Pauta do conselheiro Emanuel Campelo, itens aprovados por unanimidade, 2.1 a 2.4 e 2.7. Pauta do conselheiro Aníbal Diniz, itens 3.1 a 3.8. Pauta do conselheiro Leonardo de Moraes, itens 5.1 a 5.6, 5.8 a 5.10, e 5.12 a 5.31 e 5.33. Bom, vamos então ao primeiro item para a apresentação, item 2.5, na pauta do conselheiro Emanuel Campelo, a consulta pública no processo, cujo assunto é a proposta de consulta pública sobre a revisão do regulamento de cobrança de preço público pelo direito de exploração de serviços, de telecomunicações e pelo direito de exploração de satélites. Uma palavra ao senhor conselheiro Emanuel Campelo. Senhor presidente, senhores conselheiros, esse item trata exatamente da proposta do regulamento de cobrança de preço público pelo direito de exploração de satélite, o RPP-10. Esse regulamento, senhor presidente, decorre e apreciação nesse plenário do atendimento ao despacho ordinatório nº 68-2014 do Conselho Diretor, de 13 de 3 de 2014, na reunião do Conselho Diretor nº 733. A proposta é decorrente de sucessivas interações com o setor, as análises conduzidas no âmbito do projeto estratégico de reavaliação do modelo de outorga e licenciamento decorrente do planejamento estratégico desta agência. A lógica adotada para a precificação do PP-10 é a mesma adotada no regulamento do PP-DUR, que será apreciado em seguida, que é a utilização de fórmula que contempla os custos administrativos e elementos de natureza econômico-operacional. E, nesse regulamento, nós temos a separação em dois objetos, direito de exploração de satélite e o direito de exploração de telecomunicações. Esse regulamento também traz a possibilidade de pagamento parcelado com atualização pela taxa SELIC, isenção do pagamento pela autorizada de parcelas vinculadas após a data da publicação do ato de extinção ou da protocolização do pedido de renúncia. Nós também optamos por trazer ambos os regulamentos na mesma reunião, senhor presidente, porque, exatamente para tentar dar o máximo de coerência sistêmica aos regulamentos e simplificação, que essa tem sido realmente a tônica desta agência. Então, buscamos ajustes redacionais para acompanhar o texto do RPP-DUR, que será apresentado em seguida, e aqui nós propomos exatamente a consulta pública no prazo de 30 dias. Esse regulamento, em especial, ele encontra-se nessa fase de consulta pública, já o RPP-DUR, que será apreciado em seguida, já é trazido para a aprovação final. Já está em estágio mais avançado, senhor presidente. É o que importa apresentar nesse momento. Obrigado. O conselheiro Emmanuel e o Campelo, eu inicio os debates, então, com relação à matéria. Senhor presidente, eu, brevemente, eu queria primeiro parabenizar o gabinete do conselho Emmanuel, e a sua relatoria. Esse é um processo que ainda está indo para a consulta pública, e não posso deixar de observar os esforços empreendidos pelo conselheiro Emmanuel, no sentido de pautar a matéria juntamente com o item seguinte da pauta, que é o RPP-DUR, e a sua preocupação em, realmente, conciliar esses instrumentos regulatórios, e, como muito bem dito por vossa excelência, conselheiro Emmanuel, no sentido de trazer uma maior simplificação regulatória. O processo ainda vai para a consulta pública, mas, e desde já adianto, conselheiro Emmanuel, que acompanha o voto de vossa excelência, mas não posso deixar aqui também de trazer algumas considerações quanto ao aspecto indissociável, ao meu ver, deste regulamento, com o projeto de reavaliação de outorga e licenciamento, que também está no âmbito do conselho diretor. Entendo que houve, e sim, a área técnica precisa, talvez, fazer uma reflexão mais detida, no sentido de pautar e instruir esses processos de forma conjunta, se queremos, de fato, caminhar para uma maior simplificação regulatória. Haja vista que isso se trata de outorga e de preço público relacionado à outorga, de maneira que esses instrumentos poderiam estar consolidados em apenas um instrumento. Dito isso... Se me permite, até, conselheiro Leonardo, O fato do RPP10 e o RPP2 estarem no meu gabinete foi mera obra do acaso. Foi uma feliz coincidência. Traz alguma carga extra de trabalho, mas permitiu essa análise conjunta, por dizer assim. Perfeito. Mas eu faço, então, essa observação, porque nem sempre poderemos contar com as obras do acaso, ainda que os aços possam estar bem alinhados. Mas, dito isso, então, eu trago aqui um voto que ele vai no sentido mais de uma determinação em relação à área técnica, nesse sentido de instrução conjunta, de processos que são análogos e que podem, sim, favorecer e muito a compreensão dos agentes regulados, também da indústria, de investidores estrangeiros que querem comercializar seus equipamentos aqui, ou das prestadoras que querem também a outorga do serviço e precisam entender as regras. E, na medida que todos esses regulamentos estão em espaço, estão, digamos, espalhados em diferentes instrumentos e diferentes comandos normativos, isso dificulta e traz um fardo cognitivo para esses atores. Então, acho fundamental que a agência promova uma maior simplificação justamente para trazer maior clareza em relação ao arcabouço normativo. Pois bem, muito brevemente, senhores, trata-se, então, como bem dito, de submissão em um procedimento de consulta pública para colher comentários e contribuições da sociedade de proposta de revisão do regulamento de cobrança de preço público pelo direito de exploração de serviços de comunicações e pelo direito de exploração de satélites, o chamado RPP-10, aprovado pela Resolução 386, veja bem, ainda de 2004. Bom, feita a relatoria do Conselho Emanuel, passo as minhas considerações. Como mencionado, versam os autos da proposta de revisar o RPP-10, regulamento que trata, como o próprio nome indica, das regras de pagamento dos preços públicos relativos à outorga e prorrogação do direito de explorar serviços de comunicações e do direito de explorar capacidade satelital para o transporte de sinais de telecomunicações. De minha parte, antecipo que concordo e acompanho, na íntegra, a proposta contida na análise de relatoria do exímio conselheiro relator Emanuel Campilo. Desejo, no entanto, registrar algumas considerações quanto ao tema, bem como sugerir que este colegiado adote determinação adicional à área técnica no sentido de encaminhar sua integração ao projeto estratégico de reavaliação da regulamentação pertinente à outorga e ao licenciamento de estações de telecomunicações. Cabe, inicialmente, esclarecer que tal projeto de reavaliação, ao lado dos projetos que reavaliam o modelo de gestão de espectro e de automação dos processos de outorga e licenciamento, faz parte do programa estratégico de simplificação da outorga e licenciamento, por meio do qual a Anatel procura simplificar, padronizar e conferir maior eficiência e celeridade aos processos associados a tais atividades sob competência da agência. Ademais, em colaboração sinérgica aos projetos que reavaliam o regime e escopo dos serviços de telecomunicações, o modelo de gestão de qualidade dos serviços e do mencionado modelo de gestão espectral, a reavaliação do modelo de licenciamento e outorga compõe fundamental elemento do projeto estruturante da revisão do modelo regulatório no setor de telecomunicações brasileiro. Com efeito, é de fundamental importância que as matérias versadas em todos esses projetos estejam integradas em perfeita sintonia, de modo a trazer maior uniformidade possível ao regramento jurídico, sanando as inconsistências existentes na atualidade, sem, contudo, deixar de atentar para as peculiaridades de cada um. Diante disso, e considerando que as regras e condições de cobrança dos direitos de exploração constantes do processo hora em tela são, inegavelmente, capítulos do ciclo de vida das outorgas de exploração de serviços de satélites, forçoso concluir pela necessidade de integrar esta matéria com a proposta de regulamento geral de outorgas constantes dos autos número tal, atualmente já em fase de relatoria nesse colegiado. Nessa atuada, propõe-se determinar que a subpreendente planejamento e regulamentação e a SOR, muito importante frisar, que, após a conclusão do procedimento de consulta pública, tome as medidas necessárias, no sentido de integrar as regras pertinentes à precificação e cobrança de preços públicos das outorgas à mencionada proposta de regulamento geral. Feita esta determinação, acompanho na íntegra a proposta relatada pelo conselheiro Emanuel. Obrigado, conselheiro Emanuel. Obrigado também, conselheiro Leonardo. Esse assunto, eu diria também que eu tenho uma relativa pressa em ver com que se coloque esse assunto para a devida contribuição na consulta que se deva permitir aos interessados. Eu vou pedir vista e aproveitar, trazer o assunto na próxima reunião do conselho. Próximo item, 2.6, a proposta de regulamento, o processo cujo assunto é a proposta de revisão do regulamento de cobrança de preço público pelo direito de uso de radiofrequências. E com a palavra, então, o conselheiro Emanuel Campello. Obrigado. 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 Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, trata-se da proposta de regulamento de cobrança de preço público pelo direito de uso de radiofrequência, o RPP-DUR. Trata-se o presente processo de atendimento ao despacho ordinatório número 155 de 2014 do Conselho Diretor, na reunião do Conselho Diretor número 755. O regulamento busca promover a revisão dos critérios de precificação de direitos de uso de radiofrequências e é resultado do projeto estratégico de reavaliação do modelo de gestão de espectro a partir do planejamento estratégico desta agência. A formulação de cálculo leva em consideração características técnicas da faixa, cujos valores estão delimitados pelo custo administrativo, assim como o regulamento anterior, transparência na definição da metodologia de precificação, maior segurança jurídica na definição do preço da prorrogação do direito de uso de radiofrequência. Em relação às mudanças do atual modelo, prevê um procedimento administrativo de avaliação do uso do espectro e a conversão em compromisso de parte do valor do preço público devido pela prorrogação. Foram feitos ajustes redacionais, senhor presidente, para acompanhar o texto exatamente do RPP10, que foi pautado anteriormente, e para melhor atendimento dos prazos do regulamento. Senhor presidente, é o que importa apresentar nesse momento. Obrigado, conselheiro. Emanuel, eu já fazendo uso aqui da parte que me cabe ao debate, nesse caso aqui específico, eu entendo que a matéria merece sim a devida consideração aqui de minha parte, por parte do presidente, e cumprimentá-lo pela elaboração dessa proposta de revisão, desse regulamento, que também é um regulamento importante, e com isso, trazê-lo, sim, a apreciação do conselho, com o empenho que faz o ilustre conselheiro, facilita também aos trabalhos, mas, como eu sou o último que voto, eu permito o debate pelos demais conselheiros também, com relação a essa matéria. Não temos debate, temos então a votação. Presidente, queria também parabenizar novamente o conselheiro Emanuel, e dizer que, acho que uma das premissas desse regulamento, é privilegiar os custos administrativos, em detrimento de um modelo arrecadatório relacionado ao PPDU. As premissas que manifestei no item interior da pauta, certamente valeriam para esse item também se aplicariam. Contudo, esse é um regulamento que já havia se discutido há muito tempo, e, inegavelmente, ele precisa ter a sua deliberação. ele traz alguns aspectos bastante novidadeiros, como, por exemplo, a possibilidade de assunção de compromissos de investimentos, alternativamente ao pagamento de parte do preço público pela prorrogação. E a parte, porque, pela RGT, essa prorrogação é necessariamente onerosa. evidentemente, essa ideia é novidadeira e muito positiva, porque ela vai ao encontro da adoção de mecanismos de promover maiores investimentos no setor. Evidentemente que alguns aspectos podem ainda e devem ser objetivos de reflexão da área técnica, não obstante a aprovação da matéria, como, por exemplo, uma possível previsão de um preço diferenciado para aquelas prorrogações e uso de caráter secundário em relação ao caráter primário, uma vez que o caráter primário, por exemplo, ele detém, previsto na regulamentação natal em lei, o direito à proteção, e isso certamente importa mais custos administrativos, então, quiçá para caráter secundário poderíamos aqui falar de algo menos oneroso, mas entendo que o conselheiro Emmanuel fez um excelente trabalho com os elementos que ele tinha e é preciso avançar na matéria. Portanto, adianto o meu voto, senhor presidente, senhores conselheiros que acompanham na íntegra a proposição do conselheiro relator. Obrigado, conselheiro Lanardo. Como vota, então, o conselheiro Aníbal Diniz? Também acompanho na íntegra o voto do relator e manifesto minhas congratulações pela excelência do trabalho realizado. Conselheiro Emmanuel Campelo, também lhe acompanho e também referendo aqui as manifestações dos conselheiros que me precederam, Aníbal Diniz e Leonardo Moraes. Então, com isso, podemos fazer a promulgação dessa matéria que aprova o regulamento de cobrança de preço público pelo direito de uso já de frequência nos termos da análise do relator. Próximo item da pauta, ainda na pauta do conselheiro Amando Campelo, item 2.8, um recurso administrativo no processo cujo interessado é a TIM celular S.A. e o assunto é recurso interposto contra a decisão da Superintendência de Controle de Obrigações consubstanciada no despacho decisório de número tal foi relator o conselheiro Aníbal Diniz o assunto pautado em 8.3.4 na qual foi concedido vista ao conselheiro Leonardo Moraes novamente pautado em outras reuniões e principalmente na reunião 8.4.8 na qual foi concedido vista ao conselheiro Amando Campelo que tem a palavra. Sr. Presidente Srs. Conselheiros trata-se de recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pela TIM celular S.A. em face do despacho decisório 10 de 2016 de 8 de agosto de 2016 pelo qual o superintendente de controle de obrigação aplicou a sanção de multa no valor de 4.760.000 bem como a sanção de advertência em razão do descumprimento dos artigos 41 § 4º 43 46 inciso 1 4 e 5 47 § 3º e 4º acumulado com o artigo 11 inciso 4º 48 § 2º 59 § 1º 79 § 3º e 98 § 1º todos do regulamento de serviço de telefone fixo comutado aprovado pela resolução 426 de 9 de dezembro 2005 consta da certidão no SEI número 999 315 que em razão da interposição de recursos administrativos a multa então aplicada está com a sua exigibilidade suspensa nos termos artigo 123 do regimento interno da Anatel aprovado pela resolução 612 de 23 de abril de 2013 bem como o parágrafo 2º do artigo 33 do regulamento de aplicação de sanções administrativas aprovado pela resolução 589 de 7 de maio de 2002 de acordo com a decisão contida no despacho número 24 de 2016 da SCO o superintendente de controle de obrigações conheceu do recurso administrativo apresentado e retratou-se parcialmente de sua decisão para retirar o artigo 43 do regulamento de serviço telefone fixo comitado aprovado pela resolução número 426 de 2005 constante no item 6 do despacho decisório número 10 da SCO que está no 6 sobre o número 0701 311 tudo com base no informe número 187 de 2016 da SCO no 6 sobre o número 095 0820 a matéria do recurso foi encaminhada ao conselho diretor sobre o número 622 de 2016 pela qual o superintendente de controle de obrigações sugeriu conhecimento do recurso administrativo para no mérito negar e provimento diante da ausência de fatos novos capazes de modificar a decisão recorrida na oportunidade da reunião número 834 de 28 de 9 de 2017 o conselheiro relator apresentou análise 220 de 2017 para deliberação propondo conhecido o recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo para no mérito dar-lhe provimento parcial de modo a alterar o montante da sanção de multa constante no despacho decisório 10 de 2016 de 8 de 8 de 2016 aplicada no valor de 4.760.726 reais e 79 centavos para o valor de 3.834.966 reais e 93 centavos em razão da adequação temporal da rol considerada para cálculo das sanções naquela ocasião foi concedida vista ao conselheiro Leonardo Euler e após exames preliminares dos presentes autos apresentou o voto número 19 de 2017 propondo a conversão da deliberação e diligência para que a superintendência de controle de obrigações efetuasse recálculo das multas utilizando-se exclusivamente a receita operacional líquida do STFC na modalidade local em 19 de 3 de 2018 o SCO encaminhou o informe número 98 2018 com recálculo solicitado na oportunidade em que o conselheiro Leonardo Euler apresentou sua divergência por meio do voto 10 barra 2018 na reunião 848 ocorrida em 19 de abril de 2018 solicitei vista dos autos diante do impasse verificado com relação às teses postas em julgamento na reunião 850 de 3 de maio de 2018 minha solicitação de prorrogação de vistas por 90 dias foi aprovada pelo colagiado conforme o espaço ordinatório SCD 270 8360 é a breve síntese dos fatos senhor presidente obrigado conselheiro pois não passo as minhas considerações ok na sequência preliminarmente gostaria de eu pensei que você ia abrir mas eu tinha anunciado antes desculpa de que não temos sustentação já houve seria o momento mas continue por favor bom preliminarmente gostaria de esclarecer que a minha divergência quanto a proposta apresentada pelo conselheiro relator Aníbal Diniz refere-se apenas à existência ou não nos autos de indícios de infrações imputadas a TIN celular SA otorgada do STFC na modalidade longa distância conforme verifiquei o detalhamento da pasta radar o objeto da fiscalização estava adstrito ao cumprimento do regulamento do STFC pela prestadora TIN celular SA na modalidade local não foi por outro motivo inclusive que o requerimento de informações número 19 2011 embasou seu pedido de informações no termo de autorização 437 de 2007 conforme se nota de trecho colacionado abaixo eu trago na verdade a imagem do termo de autorização completo que vou me pedir escusas para não lê-lo integralmente porque se trata na verdade da imagem de um documento formal aqui da Anatel abaixo transcrevo o objeto do termo de autorização 437 apenas na parte que importa que confirma que o mesmo refere apenas a prestação do STFC pela TIN na modalidade local cláusula 1.1 o objeto deste termo é o estabelecimento das condições para prestação do serviço telefônico fixo como dado destinado ao uso do público em geral STFC prestado em regime privado na modalidade de serviço local nas áreas de prestação equivalentes às regiões 1, 2 e 3 do plano geral de outorgas PGO conforme a autorização exarada por meio do ato 65.152 de 24 de maio de 2007 publicado no Diário Oficial da União de 25 de maio de 2007 além disso ao longo do acima citado requerimento de informações todas as informações solicitadas referem-se unicamente à outorga de telefonia fixa na modalidade local detida pela TIN conforme verifiquei tal preceito foi igualmente adotado nos demais requerimentos de informações encaminhados pela equipe de fiscalização salvo o melhor juízo não localizei qualquer pedido específico direcionado a TIN na modalidade de longa distância entendo inclusive que todas as análises dos achados pela fiscalização feitas pela área técnica realizadas nos informes 314 314-2012 1-95-2013 1-5-2-2013 e 52-2016 não há qualquer referência de descumprimento de obrigação por parte da TIN fixa na modalidade LDN longa distância e isso pela razão óbvia de que a prestação do serviço por essa empresa não foi objeto de fiscalização considerando não ser possível identificar nos autos qualquer infração cometida efetivamente pela TIN fixa na modalidade longa distância não há que se falar em se utilizar para fins de cálculo de multa no presente caso a rol da empresa nessa modalidade sob pena de se ferir segundo entendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade aos quais a administração pública se submete não apenas isso mas existe previsão regulamentar no sentido de se utilizar a receita operacional líquida anual rol por serviço prestado no âmbito de cada termo de autorização objeto da apuração da infração nos termos do anexo do regulamento de aplicação de sanções administrativas aprovado pela resolução 589 de 2012 em verbos as prestadoras de serviço de telecomunicações e as empresas exploradoras de satélite para fins deste regulamento serão classificadas nos grupos abaixo relacionados conforme o porte da empresa considerando-se critério segundo a receita operacional líquida anual a rol por serviço prestado no âmbito de cada termo de autorização contrato de concessão ou permissão objeto da apuração da infração desta forma manifesto-me favorável a divergência apresentada pelo conselheiro Leonardo Eula em seu voto número 10 de 2018 tendo em vista que não consegui chegar realmente a outra conclusão possível no presente processo diante do exposto em sede de conclusão senhor presidente voto por acompanhar integralmente a divergência apresentada pelo conselheiro Leonardo Eula no voto 10 de 2018 feita como voto obrigado conselheiro Emmanuel Campelo essa matéria foi relatada pelo conselheiro Aníbal Diniz teve solicitação de vista pelo conselheiro Leonardo Moraes em seguida o conselheiro que ora termina o seu relato também em vistante Emmanuel Campelo então haverá um quarto um terceiro vistante eu solicito vista dessa matéria próximo item da pauta já na pauta do conselheiro Aníbal Diniz conforme solicitado na inversão o conselheiro solicita iniciar pelo item 3.10 que é a proposta de alteração de resolução no processo cujo assunto é a proposta de alteração do plano geral de metas de competição PGMC aprovado na resolução de número 600 de 8 de novembro de 2012 e da proposta de regulamento de homologação de oferta de referência de produtos de atacado passo a palavra ao conselheiro Aníbal Diniz senhor presidente senhores conselheiros senhora ouvidora senhor procurador e todos que nos acompanham aqui no auditório e também pela internet o plano geral de metas de competição é um instrumento de uma importância excepcional para a promoção da competição no setor de telecomunicações e chegamos a esse momento decisivo para termos a sua versão atualizada senhores conselheiros trago hoje para apreciação deste colegiado o plano geral de metas de competição um regulamento editado em 2012 que revolucionou a forma de intervenção da agência nos mercados de telecomunicações por dois motivos principais primeiro por intervir no atacado por criar obrigações sobre a infraestrutura de telecomunicações até então a agência tinha seu foco de intervenção nos mercados de varejo em segundo lugar por intervir por meio de medidas assimétricas medidas essas que não alcançavam todos os administrados mas apenas aqueles tidos como detentores de poder de mercado em síntese o PGMC é um regulamento que busca ser uma estrutura equilibrada entre a retirada de barreiras da competição e o incentivo ao investimento considerando que de 2012 para cá muitas mudanças ocorreram na estrutura dos mercados de telecomunicações o atual PGMC previu a sua reavaliação em um prazo de quatro anos após a sua edição é essa atualização que estamos a discutir na reunião de hoje inicio a apresentação da proposta do novo PGMC com a sua estrutura o regulamento é composto por seu texto principal que trata de seu objetivo e abrangência das definições necessárias ao seu completo entendimento e interpretação das diretrizes para a categorização dos mercados de varejo e para a definição dos mercados relevantes de atacado dos critérios para a identificação de grupo com PMS dos tipos de assimetrias além do papel da entidade supervisora de oferta de atacado EZOA e do grupo de implementação da entidade supervisora de oferta de atacado e das bases de dado de atacado GESP Acho importante também recordar as etapas de construção do PGMC que seguiram fielmente as diretrizes emanadas de seu anexo primeiro que trata de sua metodologia em primeiro lugar avalia-se as falhas de mercado existentes nos mercados de varejo todas elas estão precisamente descritas na avaliação de impacto regulatório produzida pela área técnica após isso e somente na presença de uma falha de mercado no varejo avaliam-se os mercados de atacado correlacionados a esses mercados de varejo e se estabelece uma cadeia de valor com base na identificação dos mercados de atacado avaliam-se as assimetrias necessárias para prevenir o exercício de poder de mercado em último lugar identifica-se quais os grupos que detêm condições de exercitar esse poder de mercado essa síntese metodológica é a mesma desde a primeira edição do PGMC uma das principais alterações trazidas nesse novo PGMC é a categorização dos mercados de varejo essa classificação empreendida pela área técnica tem um potencial relevante para direcionar e dotar de mais eficiência as intervenções regulatórias da agência com base nessa classificação já nesse novo PGMC foi possível inferir onde se deve intervir e onde se deve desregulamentar esse colegiado já havia decidido que essa classificação deve ir além do PGMC deve orientar a partir de agora todas as intervenções da agência e políticas públicas do setor a classificação foi aperfeiçoada ainda na fase pré-consulta no debate que travamos aqui no colegiado e também sofreu boas críticas na consulta que foram devidamente analisadas pela área técnica por isso entendo que é uma ferramenta amadurecida e pronta para cumprir o seu papel a partir da aprovação desse novo PGMC a classificação mantém os mercados de varejo divididos em quatro categorias iniciando pela categoria 1 como um mercado com plena competição e terminando com a categoria 4 que tende a ser formada por aquelas zonas de universalização onde os efeitos das assimetrias tendem a ser pouco eficazes passemos agora a avaliação dos mercados relevantes de atacado o novo PGMC traz a regulação para sete mercados o primeiro que discutimos é o mercado de infraestrutura passiva de dutos e subdutos apesar de já ser objeto do PGMC atual no novo PGMC as ofertas desses insumos terão seus preços regulados a custo e haverá um mapeamento gradual e progressivo dos dutos existentes no país em cronograma que será definido pelo GESP essas duas medidas serão extremamente relevantes para esse mercado considerando a quase impossibilidade na maioria dos municípios de duplicação dessa infraestrutura além disso essas medidas criam uma alternativa para aqueles provedores de internet que hoje dependem quase que exclusivamente de postes para levarem banda larga aos lares brasileiros já no caso da EILD manteremos o mercado com obrigatoriedade de comercialização no SNOA mas o controle de preços a custo só ocorrerá quando os circuitos envolverem a área 3 ou seja a área onde realmente as assimetrias são mais eficazes entendemos que a regulação da EILD no primeiro ciclo do PGMC foi bastante positiva reduzindo drasticamente o número de conflitos arbitrados na agência e considerado outros produtos de atacado mais atrativos é necessário iniciar nesse novo PGMC um ciclo de desregulamentação da EILD em relação ao mercado de infraestrutura de rede fixa de acesso o unbundling é importante recordar que na fase pré-consulta a proposta da área técnica foi de retirar esse mercado do PGMC entretanto aqui neste colegiado resolvemos mantê-lo considerando que a avaliação de impacto regulatório trazia um diagnóstico de que um dos fatores de insucesso desse mercado seria o seu preço de atacado como agora estaremos regulando os preços com base nos modelos de custo da Anatel entendo que podemos mantê-lo por mais um ciclo mas com controle de preço apenas nas áreas da categoria 3 já o mercado relevante de homing terá uma disciplina de intervenção muito semelhante a existente atualmente em relação aos mercados de interconexão fixa e móvel a regulamentação simétrica da agência já exerce um controle de preços sobre seus principais insumos a TU RL e a VUM e vamos manter no PGMC essa disciplina e aumentar a transparência por meio de negociações exclusivas no SNOA pessoalmente entendo que a Anatel conseguiu dar passos largos na redução de falhas de mercado no SMP e no STFC mas ainda se faz necessária uma vigilância em termos de prazos e qualidades dos insumos de interconexão em relação a interconexão móvel estou acolhendo a proposta da área técnica a partir de contribuições da consulta pública de que se mantenha o Bill & Keep parcial até a próxima revisão do PGMC considerando as elevadas barreiras à entrada ainda existentes no SMP quero dar um destaque especial ao mercado relevante de interconexão e transporte de dados de alta velocidade entendo que o desenho desse novo mercado a ser regulado no PGMC trará uma competição mais efetiva na banda larga no país criando condição de preço mais equilibrado para o acesso aos grandes backbones de tráfego de tráfego de dados esse mercado também em linha com o que prescreve a categorização de varejo terá controle de preços a custo apenas quando envolverem as áreas da categoria 3 e obrigatoriedade de oferta de referência com transparência nas demais áreas a criação desse mercado é a meu ver fundamental para dialogar com as novas tendências de uso dos serviços de telecomunicações e já nasce com um equilíbrio satisfatório entre a obrigação assimétrica e a desregulamentação sendo mais regulado apenas onde as assimetrias tendem a ser mais eficazes ou seja sempre nas áreas de categoria 3 como já disse anteriormente os temas relevantíssimos do RORPA foram incorporados ao novo PGMC esses temas compreendem as regras de homologação de oferta tanto em relação aos prazos e a qualidade quanto a homologação em relação aos preços em relação aos prazos e qualidade será obrigatório que toda oferta de referência formada pelo grupo com PMS dê condições aos demandantes do insumo de replicar a oferta de entrada da PMS em igualdade de condições no varejo sem essa condição não há replicabilidade propriamente dita e viabilidade de competição no varejo em relação aos preços a grande novidade do novo PGMC é direcionar os resultados da modelagem FAC-HCA como referenciais dos insumos de atacado comercializados à exceção dos insumos dos mercados de IE-LD e interconexão móvel e fixa que já estão referenciados na modelagem LERIC por força de regulamentação simétrica da agência essa condição somada à regra de adequação dos contratos vigentes que em resumo garante o direito de migrar das contratantes com compensação proporcional ao desconto oferecido no contrato legado e possibilita ao grupo com PMIS rever os prazos novos do contrato serão os maiores instrumentos para garantir o sucesso do novo PGMC Dediquemos agora tempo especial a outro tema de extrema relevância no PGMC o conceito de PPP prestadora de pequeno porte esse conceito tem uma relação intrínseca com o PGMC porque através dele desejamos regular de forma assimétrica em favor dessas prestadoras que estão fazendo a política pública de levar os serviços de telecomunicação principalmente a convergente banda larga aos rincões do país hoje as pequenas prestadoras já respondem por cerca de 24% dos acessos de banda larga e 86% deles estão em cidades com menos de 30 mil habitantes esta é a hora da Anatel ampliar a desregulamentação sobre essas prestadoras e creio que estabelecer o conceito é o primeiro passo nessa direção na fase pré-consulta encaminhamos uma proposta de que seria uma PPP toda e qualquer prestadora não vinculada a um grupo com PMS ao ser testado na consulta pública o conceito se mostrou coerente como ainda se mostra mas ele é incompleto várias contribuições indicaram que além do conceito visar o lado do atacado ele precisa também visar o lado do varejo sensível a essa crítica a área técnica elaborou um conceito que incorporou o lado do varejo e previu a criação de três categorias uma de grande porte outra de médio porte e por último a de pequeno porte e propôs levar esse conceito para uma nova consulta pública apesar de entender que o conceito proposto é tecnicamente preciso não tenho como acolhê-lo devido a necessidade de haver uma nova consulta pública e nós precisamos cumprir com essa agenda regulatória nesse momento acredito que precisamos dar passos concretos no sentido de retirar a carga tributária carga regulatória das pequenas prestadoras e o conceito é só o primeiro passo estamos atrasados quanto a renovação do PGMC e o conceito atual que fixa em 50 mil acessos quem é PPP o conceito atual que fixa em 50 mil acessos quem é PPP é um grande desincentivo ao crescimento das pequenas prestadoras e um grande incentivo para ocultar dados reais de acessos ofertados por essas empresas por isso na minha opinião é urgente o estabelecimento do conceito e trago uma proposta de estabelecimento definitivo desse conceito com base nas contribuições da consulta pública que propuseram critérios de participação de mercado nacional por serviço e também com base em parâmetros já adotados em outras regulamentações como os adotados tanto pelo CAD e atualmente pelo CONFAES que é o Conselho Nacional das Autoridades Fazendárias Vale ressaltar também que esse é um assunto que exigiu e teve total atenção do conjunto dos conselheiros que a gente teve um momento especial para tratar especificamente desse tema e nesse sentido estou propondo que as prestadoras de pequeno porte PPPs sejam os grupos detentores de participação de mercado nacional inferior a 5% em cada mercado de varejo em que atuam além disso estou propondo que ele seja estabelecido no PGMC no capítulo que trata das definições que a partir do seu estabelecimento as superintendências da Anatel utilizem o novo conceito de PPP na revisão do modelo de gestão de qualidade na reavaliação da regulamentação afeta os direitos dos consumidores dos serviços de telecomunicações e na produção das demais intervenções regulatórias em síntese essa é a minha proposta para o novo plano geral de metas de competição pessoalmente acredito que o regulamento está devidamente amadurecido para sua aprovação pois ele se iniciou com uma ampla tomada de subsídio pela área técnica junto aos principais players do setor ainda em meados de 2015 após isso passou pela avaliação de impacto regulatório foi amplamente debatido neste conselho diretor em agosto de 2016 passou por uma extensa consulta pública de 105 dias e por nova avaliação da área técnica e novamente está aqui no conselho diretor para ser apreciado creio que fizemos todo o possível para adotar o setor de um regulamento de competição equilibrado e razoável a participação da sociedade foi a mais ampla possível em todas as fases da construção desse regulamento quero louvar aqui o ar do trabalho realizado pela área técnica que foi fundamental para chegarmos a esse amadurecimento que podemos apresentar hoje nessa reunião quero agradecer também a procuradoria federal especializada com seu parecer que foi devidamente analisada pela área técnica quero agradecer a contribuição de todos os gabinetes que se juntaram para fazer as críticas as ponderações e as contribuições e também quero fazer um agradecimento especial ao economista Leonardo Tostes do meu gabinete que tem se debruçado sobre esse assunto há muito tempo e já tem o PGMC cravado na sua testa e merece também o meu reconhecimento por sua dedicação na produção desse resultado nesse sentido encaminho meu voto na convicção pela sua aprovação e ainda sugiro devido a termos diagnosticado na fase pré-consulta pública alguns possíveis riscos no mercado de conteúdo audiovisual o início de tratativas junto a ANSINE para a criação de uma câmara de arbitragem de conflito envolvendo programadores e prestadores de TV por assinatura de SEAC é como voto senhores conselheiros muito obrigado Obrigado PTT vamos definir o que é isso no caso do mercado de dados seja quando se fala de transporte e interconexão é essencial que também se discuta a granularidade dos pontos onde o tráfego de internet protocol deva ser trocado aí sim é que vem então os PTTs que na verdade traduzindo de internet exchange points é o ponto de troca de tráfego que nós aqui adotamos no Brasil como PTT os PTTs então aparecem como solução ao problema de escala no estabelecimento de interconexões na internet protocol assim o estabelecimento de qualquer interconexão envolve custos relacionados aos meios de transporte de dados utilizados nesse contexto em outubro de 2016 a União Internacional de Telecomunicações a UIT recomendou que os países buscassem o estabelecimento de PTTs regionais e a conexão de provedores aos mesmos para reduzir os custos de conectividade internacional à internet trata-se aqui da recomendação D52 da UIT sob a ótica do mercado nacional com as dimensões continentais do país que não resta dúvida a recomendação apontada pela UIT também será observada internamente no trabalho que o conselheiro acaba de relatar assim a proposta então do PGMC em debate encontra-se totalmente alinhada a tal recomendação da União Internacional de Telecomunicações e ao mesmo tempo estabelece a obrigação da troca de tráfego em PTTs aos detentores de poder de mercado significativo que é o famoso PMS mercado de transporte de dados de alta capacidade com o cuidado de permitir uma avaliação mais abrangente como o conselheiro já aqui se manifestou com relação a Anatel quanto a escolha de quais serão esses pontos a outra questão é relativa aos PPPs ou seja aos pequenos provedores que já não são tão pequenos eu aqui faço destaque a uma matéria que foi escrita pela jornalista Lúcia Berbit no último dia 10 no telesíntese em que ela destacou que os estados de Pernambuco e Piauí também aderiram a um convênio que é o convênio número 19 do Conselho Nacional de Política Fazendária convênio esse que permite redução de até 75% na base de cálculos de ICMS nas prestações de serviços de comunicação é claro então que se nós formos visitar justamente a primeira resolução do CONFAS justamente a resolução 19 de 3 de abril de 2018 na sua cláusula primeira o Conselho Nacional de Política Fazendária dispõe que fica o estado do Ceará autorizado a conceder redução de base de cálculo do ICMS nas prestações internas de serviços de comunicação em até 75% desde que o contribuinte no caso a PPP cumulativamente atenda a uma série algumas condições eu faço destaque aqui então não a todas mas acho que seria o mais importante aqui destacar de que a PPP esteja enquadrada com pequena operadora com número de assinantes inferior a 5% da base total de assinantes no Brasil de acordo com os dados oficiais da Anatel isolada ou conjuntamente com outras operadoras do mesmo grupo econômico nos termos da resolução de número 2 barra 2012 do Cade ou seja aqui chama o Cade um segundo condicionamento no caso se começar esse convênio aqui específico para o estado do Ceará que a empresa possua sede no estado do Ceará e por último então no último inciso que comprove geração de empregos diretos no estado do Ceará pois bem o convênio então aqui nessa decisão ele tem um pouco mais de extensão de texto mas aqui como destacou a jornalista na matéria que escreveu justamente a Lúcia vem então um segundo convênio que é o convênio número 80 barra 2018 de 5 de julho de 2018 em que também o conselho o CONFAS na sua reunião então aqui citada permite ou seja inclui os estados de Pernambuco e Piauí nas mesmas condições então que foram adotadas pelo estado do Ceará ou seja então já temos três estados que nesse ano se inserem nesse contexto justamente de redução de ICMS que sabemos que é o grande ofensor tributário em toda essa condição de prestação de serviço só para destacar no estado do Piauí quando se fala de que lá o imposto de ICMS é na taxa de 25% leia-se 31% e como muito bem sabe o economista concedeu aqui a mesa dos trabalhos esse cálculo é um cálculo por dentro então tem uma formuletazinha de matemática em que x em percentual é igual a x que multiplica abrindo parênteses 100 mais x que aí vai dar justamente a condição de que o usuário na verdade que é quem paga esse tributo não é a operadora ele no caso específico do Piauí que a taxa é 25% na conta ou seja quanto sai do bolso de nós consumidores é 31% e no caso específico justamente do Ceará que a taxa é igual a de Pernambuco o ICMS nesses dois estados é 30% e fazendo o cálculo por dentro na verdade ele dá 39% só para destacar que o estado que mais arrecada a ICMS é justamente o estado de Rondônia em que lá a taxa nominal é 35% mas quando o cálculo por dentro isso dá 45% então aproveitando a matéria justamente que o conselheiro aqui também relata eu levanto essa questão então relativa a questão dos PPPs já fazendo o link com o aspecto tributário a nível estadual que no total de tributos quando se fala na média de 43% o grande ofensor é justamente o ICMS então esses três estados dão exemplo a iniciativa estadual que tem que passar pelo conselho do CONFAS de vez que qualquer alteração para redução de ICMS nós aqui sabemos que a necessidade do conselho fazer a devida tratativa e tem que ser por total concordância ou seja se houver alguma divergência de algum estado ou seja por falta de consenso o pleito de um estado isoladamente não prospera então o CONFAS delibera para reduzir o estado que queira aumentar ele pode monocraticamente fazer a sua elevação de ICMS mas se eventualmente como é o caso específico dos três estados aqui mencionados se ele precisa fazer uma redução ele tem que propor ao conselho o CONFAS que então tem que deliberar por unanimidade ou seja somente por consenso então graças a essa iniciativa dos estados do Ceará Pernambuco e Piauí para esses pequenos provedores haverá essa possibilidade de redução justamente desse tributo que ofende e agride aos bolsos de todos nós consumidores feito então o destaque já manifesto também o voto antecipando e invertendo a pauta de votação senhores conselheiros Leonardo Moraes e Emanuel eu já adianto meu voto com relação a matéria de que eu acompanho o relator e libero o debate o debate e o voto então dos senhores conselheiros aqui presentes Bom senhor presidente senhores conselheiros eu gostaria de louvar o conselheiro Aníbal por ter trazido essa matéria ter feito análise realmente de fôlego com relação a esse regulamento complexo e tão importante para o momento em que vivemos um momento em que há um crescimento muito grande dos PPPs dos prestadores de pequeno porte precisam realmente de algum incentivo ou pelo menos uma redução de carga regulatória para que possam se expandir então creio que o critério de 50 mil acessos que é do regulamento anterior ele se justificava até pelo momento histórico em que não havia uma demanda e uma universalização tão forte da do acesso à internet que nós estamos experimentando nos dias de hoje então é um conceito que realmente perdeu diante desse cenário de universalização a a sua utilidade ele deixou de se adequar à realidade que o setor precisa e eu inclusive gostei de louvar o critério eleito por vossa excelência dos 5% que num primeiro momento eu 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 não concordei me causou alguma certa dúvida né mas que me parece um critério depois de uma reflexão conversando melhor com vossa excelência e vossa excelência trouxe um argumento que pra mim foi realmente de extrema relevância que é a criação de uma categoria intermediária e que só a criação dessa categoria só contemplasse no máximo dois duas empresas do mercado que não faz sentido diante da quantidade de prestadores de pequeno porto que nós temos então nós colocaríamos uma carga regulatória complicaríamos ou melhor tornaríamos mais complexo as normas regulatórias já que criaríamos uma nova categoria com novas obrigações e no final das contas essa categorização excessiva atingiria apenas um número muito reduzido de prestadores então realmente nesse sentido de simplificação e racionalização dos regulamentos dessa agência que tem sido realmente a preocupação atual que nós temos o critério trazido por vossa excelência de 5% do mercado nacional me parece agora sim convencido com a necessidade real do mercado o melhor custo-benefício em termos regulatórios e não não obstante a minha preocupação ela remanesce mas não eu acho que uma preocupação que deva ser tida hoje eu acho cada dia com a sua agonia acho que eventualmente a agência vai ter que se debruçar sobre essa questão quando nós tivermos um crescimento maior de alguns determinados PPPs que precisem de uma regulamentação intermediária mas eu então tendo esse cenário eu não vejo por que não acompanhar essa proposta de vossa excelência que aqui de plano eu elogio a conduta exatamente na busca de um diálogo de se chegar a um consenso até o último minuto chegamos a um consenso sobre essa questão hoje pela manhã conversando para tentar trazer um melhor o melhor critério para essa nova regulamentação e então presidente com base nessa nessas ponderações eu gostaria de pedir vista do processo quer dizer perdão presidente jamais descumpriria com um combinado dessa manhã peço desculpas jamais faria isso com vossa excelência cumpro estritamente aquilo que nós conversamos que conversei com vossa excelência depois de muito debate e muito convencimento de sua parte jamais abriria de última hora desavisadamente a não é faria algo diferente do que do que conversamos então com essa com essas ponderações presidente acompanho o ilustre relator rendendo as minhas melhores homenagens do conselheiro por favor o conselheiro Leonardo Moraes você não pode mais pedir vista então você vai ter que declarar seu voto e não vai dar um susto em nós mas até o final da deliberação não é presidente até eu posso mudar de ideia então hoje eu aprendi que tudo é possível vamos acelerar então para evitar uma palavra ao conselheiro Leonardo presidente depois desse comentário tão espirituoso aqui do conselheiro Emanuel tudo que eu venha dizer aqui não vai causar muita êxtase mas eu não poderia deixar de registrar aqui os meus cumprimentos ao relator da matéria o conselheiro Aníbal Diniz não apenas pelo esmero do trabalho de vossa excelência mas como bem disse o conselheiro Emanuel pela disposição que vossa excelência sempre demonstra para o diálogo e para a busca de soluções conjuntas eu considero que as interlocuções com o conselheiro Aníbal foram essenciais para que nós pudéssemos creio eu deliberar a matéria a partir de um debate muito profícuo de ideias que visam por óbvio em última instância o interesse público me permita também conselheiro Aníbal externar as minhas congratulações ao seu gabinete particularmente aos assessores Leonardo Torses e Rodrigo Abidala ambos técnicos extremamente competentes e que integram o gabinete de vossa excelência eu também não posso deixar de reconhecer e laurear o trabalho da área técnica afinal a própria análise de impacto regulatório consubstancia um fato documental de mais de 600 páginas de trabalho envolvido na construção dessa proposta não menos importante também é registrar aqui os parabéns a todos os autores envolvidos na consulta pública as empresas as associações estudiosos da regulação da concorrência pessoas físicas órgãos de governo enfim todos que trouxeram importantes contribuições aqui no âmbito da consulta pública eu registro inclusive aqui a presença nessa sessão da liberativa da Teocomp na presença do presidente João Moura e da Nelte V também na presença do seu presidente Alex Chucos que acompanharam certamente esse tema de forma bastante detida cumprimento também ao presidente e vossa excelência por conferir essa matéria o grau de premência que ela requeriria mesmo antes dela estar no âmbito do conselho diretor dito esses cumprimentos iniciais presidente queria dizer que o PGMC ele se insere de uma maneira bastante destacada num contexto maior de amplo de revisão das relações de atacado ele consubstancia em suma um avanço da regulação econômica no endereçamento de um dos seus principais pilares qual seja a promoção da competição como bem dito pelo relator o PGMC e essa proposta por ele apresentada ela traz ferramentas adequadas para equilibrar o binômio competição investimento eu entendo que é importante que esse exercício da regulação ele requer que os problemas sejam vistos em perspectivas porquanto não há um Brasil médio ou um Brasil representativo portanto é necessário mesmo certa modularidade da atividade regulatória para considerar a heterogeneidade de infraestrutura do grau de competição e sempre lembrando que essas inovações elas ocorrem em todas as camadas do chamado ecossistema digital e o PGMC é sem dúvida nenhuma avanço nesse sentido à medida que a abordagem regulatória passa a considerar as peculiaridades as índiosincracias regionais como proposto aqui pela categorização dos municípios creio que a regulação galga um novo patamar em relação àquele que vigia a época do processo de privatização do setor de comunicações que culminou então o processo de desestatização que culminou com a privatização do sistema telebrás e para além disso é preciso repensar de fato esses instrumentos regulatórios no ambiente cada vez mais dinâmico no ecossistema digital e essa dinâmica competitiva ela altera rapidamente as regras do jogo e é preciso então buscar regras para um level playing field que é o termo mais utilizado na literatura adequado o que requer a gente superar aquela tradicional dicotomia público-privada essa dualidade público-privada ela não pode mais guiar a regulação do setor de comunicações no país ainda que ela tenha tido a sua importância lá na desestatização do setor quando a LGT instituiu dois regimes jurídicos diferentes regime público e regime privado mas ela não é mais suficiente pelo menos ao meu ver para endereçar os desafios correntes portanto o PGMC como eu disse é um dos instrumentos mais fulcrais da regulação econômica e eu dessa forma eu faço esse destaque já peço também como presente desculpas pela excusa se o demasiado extenso essa fala mas considero que é devido pela robustez do trabalho envolvido e assim considero para aqueles também que nos acompanham porque os passos dessa construção do PGMC eles são muito fundamentados e eles partem de um questionamento basilar como se dá a competição a partir da análise das relações varejistas portanto a análise parte do varejo para o atacado porque se não há problema no varejo não há porque digamos se pautar ou regular o mercado de atacado como diria o competente e entusiasta das metáforas superintendente Carlos Bagorre se não há problema com as condições de varejo do pão em particular dos preços do pão não há porque se preocupar com as condições de acesso ao insumo farinha então as questões devem ser de fato endereçadas no atacado de forma exante apenas se elas tiverem um condom de produzir efeitos no mercado de varejo então não se quer portanto regulamentar exante questões no mercado de atacado que não terão esse impacto no mercado de varejo e a metodologia empregada ela parte dessa metodologia de Porter que é bastante conhecida na economia industrial e é aplicada então para identificar os potenciais problemas de ordem competitiva a partir da análise de poder de barganha da contestabilidade do mercado da substitibilidade entre produtos e serviços entre outros aspectos e já partindo aqui senhor presidente até para o final dos meus comentários outro aspecto muito relevante muito bem destacado na apresentação do conselho relator é a categorização dos municípios é justamente isso que eu chamava atenção quando mencionava a questão da modularidade regulatória essa categorização dos municípios é válido de dizer ela foi muito bem inspirada no modelo do Banco Mundial no modelo de gaps pelo qual é proposto então uma categoria de municípios competitivos municípios moderadamente competitivos municípios potencialmente competitivos e municípios não competitivos esse é um framework analítico muito interessante do Banco Mundial que a Anatel importou nessa revisão do PGMC outro aspecto e nessa linha é muito importante também destacar o trabalho que a área técnica procedeu para realizar a categorização dos municípios a partir de elementos como o HHI que é o Herfindahl-Richmond Index que nada mais é que o somatório do quadrado do market share das operadoras o potencial de demanda e para isso a área técnica também olhou o IDH tanto nas suas dimensões variável renda como variável educação e também a disponibilidade de fibra óptica e a densidade do serviço portanto toda essa estrutura analítica que conforma o PGMC eu acho que ela é muito digna de nota pelo ferramental que foi aqui aplicado desde a análise da cadeia de valor que compreende os efeitos dos elementos de atacado sobre o mercado de varejo até realmente a estruturação do mercado relevante tanto da sua dimensão produto quanto da sua dimensão geográfica da identificação dos três critérios para a identificação de falhas de mercado que também são adotados pela comunidade europeia que barreiras a entrada estruturais elevadas e não transitórias insuficiência da regulação exposta para tratar dos problemas de competição etc e aí parte-se então para partir de toda essa construção e eu faço de fato essa ênfase aqui para que realmente as pessoas compreendam a racionalidade a robustez metodológica que está por trás da construção do PGMC a partir disso tudo então são identificados os grupos econômicos com o PMS a partir de elementos de participação de mercado economias de escopo economias de escala controles de infraestrutura essencial se o grupo é ou não verticalmente integrado e etc bom e entre os destaques que eu queria fazer dessa revisão do PGMC eu entendo que uma das grandes inovações além da categorização dos municípios que mencionei e muito bem exposta na apresentação do conselheiro Aníbal é também o mercado associado ao transporte de alta capacidade que pode ser bem resumido como o acesso aos grandes backbones esse é um mercado novidadeiro no PGMC e ele tem uma dinâmica competitiva muito diferente da tradicional ELD e é sobre esse aspecto que eu considero que a própria homologação das ofertas de referência de atacado referente a esse produto de atacado será extremamente importante para conferir efetividade a esse produto de atacado que penso eu é um dos mais relevantes nessa discussão é preciso então que haja uma padronização dessa oferta no âmbito do SNOA e aliás é preciso também destacar o fortalecimento da plataforma de transações de produtos que é o SNOA de produtos de atacado no âmbito do SPGMC e é preciso que durante essa homologação também se discuta alguns graus de liberdade e que essa mesa de homologação que contará com diversos agentes tanto ofertantes quanto demandantes e a área técnica da Anatel por óbvio tenha um diálogo muito aberto considerando que essa oferta de referência levará em conta prazo de entrega preço e muitos outros atributos evidentemente que com o maior amadurecimento regulatório desse insumo de atacado a gente começa a ter maior possibilidade de customizar esse produto também na plataforma do SNOA e outros temas eu acho que justamente esse é um tema muito fértil nessa oportunidade pra que o próprio setor de telecomunicações avance também em conceitos como autorregulação por exemplo que pode muito bem ajudar a endereçar esses temas outra a consulta pública eu queria dizer novamente que foi muito rico pra esse debate tanto pra identificação do PMS a categorização dos municípios os remédios a serem aplicados a domizimetria dos remédios e a relação dos remédios com a categorização dos municípios e algo muito importante que foi citado aqui pelo conselheiro Manuel é a definição do PPP qual o critério acho que toda toda a imprensa todos os critérios que poderiam ser dotados poderiam ser objeto de críticos por melhor que fossem construídos mas eu também entendo que esse debate foi muito bem conduzido pelo conselho Aníbal tivemos várias interlocuções a respeito disso foram contrastadas diferentes propostas muitas bastante meritórias ainda que não tenham sido efetivamente elegidas mas toda a definição como bem disse aqui o conselheiro Emanuel ela pode ser obvia de crítica mas o importante é que avançássemos na questão da definição do PPP e que promovêssemos realmente maior desregulamentação desses agentes em linha ou ao encontro do discurso que a Anatel tem feito de maior desregulamentação dos pequenos para que esses pequenos eles não se diferenciam por maior regulamentação eles se diferenciam por um maior atendimento e queremos sim que eles cresçam e possam depois integrar grupos econômicos ainda mais relevantes e promover a rivalidade nos diferentes mercados de varejo que integram a análise e eu acho que foi importante conselho Aníbal também essa proposição que vossa excelência traz aí do PPP porque o PGMC ele tem uma natureza muito distinta de outros regulamentos da Anatel é importante que esse conceito possa ser transversal mas a transversalidade desse conceito não pode prejudicar o PGMC ou subordinar o PGMC a outros instrumentos que tem finalidades distintas deste que é promover a competição e ao meu ver está no cerne no cor da atividade de regulação econômica então se for necessário a esses outros como colocado aqui pelo conselheiro Emanuel a esses atores de médio porte determinados tipos de enforcement em outras questões que não no âmbito do PGMC isso pode ser feito mas que seja feito de forma excepcional e não como regra dito isso e perdoem novamente pelo tempo aqui despendido eu queria novamente agradecer e parabenizar agradecer o conselheiro Aníbal pela receptividade e o diálogo parabenizar novamente pelo excelente trabalho e manifestar a presidente depois desse curso que eu peço vistas também da matéria para que eu possa trazer até o final do ano volto com o relator senhor presidente obrigado conselheiros sendo assim vamos à promulgação da matéria aprova o plano geral de metas de competição PGMC nos termos da análise do relator próximo item da pauta item conforme solicitado na inversão de pauta pelo conselheiro Aníbal Diniz agora voltamos então ao item 3.9 que é uma proposta de resolução no processo cujo assunto é a proposta de revisão do regulamento geral de interconexão e de alteração no plano geral de metas de competição no regimento interno da Anatel e nos regulamentos de remuneração pelo uso de redes de serviços telefone fixos como dado do serviço móvel pessoal com a palavra para o conselheiro Aníbal Diniz Obrigado senhor presidente quero antes de iniciar o relato dessa matéria que é o regulamento geral de interconexão também fazer um agradecimento especial a todos os conselheiros ao senhor presidente Jóris Quadros ao conselheiro Emmanuel e ao conselheiro Leonardo pela forma solidária com que atuaram e me ajudaram a construir esse resultado final do plano geral de metas de competição eu tenho certeza que o setor vai receber assim muito bem essa deliberação e acho inclusive que hoje nós tivemos uma uma deliberação paradigmática aqui na agência nacional de telecomunicações então eu agradeço e ao mesmo tempo eu parabenizo a todos pelo resultado o trabalho coletivo é algo fantástico e os resultados são sempre mais surpreendentes do que a gente possa imaginar senhores conselheiros a matéria que relato neste momento trata-se da proposta de revisão do regulamento geral de interconexão o RGI e de alterações nos regulamentos de remuneração pelo uso de redes do serviço telefônico fixo comutado e do serviço móvel pessoal do regimento interno da agência e do regulamento dos serviços de telecomunicações após a finalização da etapa de consulta pública a proposta em análise consta da agenda regulatória da Anatel para o BN 2017-2018 aprovada pelo conselho diretor por meio da portaria 490 de 10 de abril de 2017 ela esteve em consulta pública e na consulta pública de número 36 foram recebidas 169 contribuições pelo sistema de acompanhamento de consulta pública e 13 contribuições por cartas ou e-mail as considerações tanto da consulta pública quanto o parecer da Procuradoria Federal Especializada foram analisados pela área técnica através do informe de número 164 da SPR essa matéria foi sorteada no dia 2 de janeiro de 2018 para o nosso gabinete só para pontuar um pouquinho a respeito do regulamento geral de interconexão o livro 3 da LGT que trata da organização dos serviços de telecomunicações disciplina o tratamento a ser concedido as redes de telecomunicações especificamente no título 4 das redes de telecomunicações neste título a interconexão está definida como aspas a ligação entre redes de telecomunicações funcionalmente compatíveis de modo que os usuários de serviços de uma das redes possam comunicar-se com usuários de serviços de outra ou acessar serviços nela disponíveis fecha aspas as demais disposições estabelecem que as redes de telecomunicações são organizadas como vias integradas de livre circulação é obrigatória a interconexão entre as redes na forma da regulamentação a implantação funcionamento e a interconexão das redes obedecerão a regulamentação editada pela Anatel o provimento da interconexão será realizado em termos não discriminatórios sob condições técnicas adequadas garantindo preços isonômicos e justos atendendo ao estritamente necessário a prestação do serviço é livremente negociada entre os interessados mas deve ser formalizada mediante acordo que deve ser homologado pela agência e que não havendo acordo entre os interessados a agência poderá arbitrar as condições para a interconexão embora já estabelecido na regulamentação vigente as questões associadas à interconexão continuam gerando conflitos entre prestadoras como afirmado pela área técnica em torno de 60% das reclamações administrativas entre prestadoras de serviço protocolizadas na agência entre 2010 e 2015 tratam de problemas relativos à interconexão de redes que em sua maioria dizem respeito à interconexão de voz adiciona-se o reconhecimento de que o tráfego de voz representa cada vez menos diante do tráfego total das redes frente ao tráfego multimídia em grande crescimento de tal maneira que nesse processo de revisão o foco deve ser o de oferecer uma regulamentação uma regulação estritamente necessária ao equilíbrio do mercado entre todos os agentes sem impedir o avanço tecnológico nesse setor que se altera a cada dia rapidamente nesse sentido entendo que o equilíbrio passa pelo reconhecimento do ecossistema de telecomunicações brasileiro que é composto por prestadoras de porte totalmente distintos atualidade de rede em estágios também diferentes de maturidade e operando em áreas com realidades bem distintas diante do cenário existente entre os diferentes atores há que se avaliar o ponto adequado ao estabelecimento de normativos para que a modernização das redes e a operacionalização da interconexão não seja uma barreira pelo aumento de custos e por consequência do preço final da oferta de serviços aos usuários passando agora a matéria eu recordo que a proposta foi fruto de análise de impacto regulatório a IR cujo relatório abordou sete temas principais esses temas todos constam da nossa análise com o devido comentário para cada um deles mas nesse presente voto não vou me ater especificamente a todos esses votos detalhadamente a todos esses temas detalhadamente são esses temas inadimplência de valores devidos a título de remuneração pelo uso de rede concentração de trânsito e transporte para o estabelecimento de interconexão resolução de conflitos em interconexão uso indevido de interconexão homologação dos contratos de interconexão atualização tecnológica do regime da interconexão interconexão de dados especificamente em relação a interconexão é tema com regulamentação consolidada na Anatel o RGI teve sua última revisão realizada em julho de 2005 a busca por soluções de conflitos ocorridos entre prestadoras foi o impulso inicial para a revisão do RGI além do tema da inadimplência constante desses sete temas abordados na análise a análise de impacto regulatório elaborada pela área técnica abordou também a questão da contratação de trânsito e transporte o uso indevido de interconexão atualização tecnológica e a interconexão de dados quantas questões de inadimplência optou-se por fazer a intervenção regulatória para diminuir o número de conflitos existentes relacionados ao tema procurando dar tratamento a pontos aos quais é silente a atual regulamentação manteve-se a proposta de rito no qual a suspensão e interrupção da interconexão quando obrigatória tenha critérios objetivos e independa de manifestação da Anatel de modo a atender ao diagnóstico traçado da existência de alto volume de disputas envolvendo esse tema na questão relacionada a atualização tecnológica a inclusão de obrigações de interconexão às concessionárias de STFC e detentoras de PMS em ponto com capacidade de troca de tráfego de voz por meio por comutação de pacotes traz a possibilidade para os entrantes interconectarem suas redes de nova geração às redes das prestadoras que possuem redes legadas concedendo às concessionárias e aos grupos com PMS a oportunidade de migração da tecnologia gradualmente pretende-se assim afastar de vez a interpretação de que a interconexão de redes deve ser ofertada e operacionalizada em base de tecnologias legadas ou seja essa interconexão agora ela muda daquela situação em que havia cinco classes diferentes para ficar apenas com voz e dados e sempre atenta as novas tecnologias que permite esse tráfego relativamente a contratação de trânsito e transporte para o estabelecimento de interconexão o primeiro ponto foi o de uniformizar a definição desses serviços para permitir a transparência na contratação definindo as responsabilidades de cada uma das partes envolvidas nesse caso fica estabelecido o regime de aplicação dos valores máximos de transporte e trânsito a serem praticados pelas concessionárias e grupos detentores de PMS designados no âmbito do PGMC por fim importante reconhecer a necessidade de ao mesmo tempo em que a agência reguladora reduz barreiras à entrada de novos players também deve também administrar os arranjos regulatórios para que os detentores de poder de mercado possam manter sua atuação com segurança necessária preservando o investimento a atualização das redes e o atendimento com qualidade aos usuários em face de todo exposto entendo que a matéria se encontra em condições de ser deliberada por esse colegiado e adoto as razões do informe da área técnica nos pontos em que não apresentei discordância e sugerir modificações para propor a aprovação da proposta do novo regulamento geral de interconexão e de alteração do regimento interno da Anatel e nos regulamentos de remuneração pelo uso de redes do serviço telefônico fixo comutado e do serviço móvel pessoal e no regulamento dos serviços de telecomunicações por todo exposto proponho aprovar a proposta de novo regulamento geral de interconexão e de alterações no regimento interno da Anatel e nos regulamentos de remuneração pelo uso de redes de STFC e do serviço móvel pessoal e no regulamento de serviços de telecomunicações nos termos constantes da proposta de resolução SEI 2865115 e versão que foi disponibilizada a todos os senhores conselheiros é assim que eu voto senhor presidente obrigado conselheiro Aníbal Diniz eu coloco então a matéria para o devido debate senhor presidente e outros conselheiros apenas louvar mais uma vez o trabalho do conselheiro Aníbal e conforme havia já antecipado a sua excelência manifestar a minha concordância com o voto trazido pelo relator Obrigado conselheiro Emmanuel Campelo conselheiro Leonardo Moraes Presidente de semelhante modo quero parabenizar o conselheiro Aníbal pela relatoria de fato acho que nós chegamos a esse ponto aqui de finalmente aprovar então um instrumento outro instrumento muito importante inclusive no cenário competitivo RGI lembrando que o primeiro RGI data de 1998 e o RGI vigente ainda é de 2005 portanto muito necessário que as regras relacionadas a interconexão que mudou muito de interconexão cada vez mais IP sejam adotadas e acho que o conselheiro Aníbal sumarizou muito bem os pontos de maior destaque no âmbito da consulta pública de fato eu destaco também um dos pontos que é a contratação de trânsito e de transporte para o estabelecimento da interconexão acho que esse é um reconhecimento regulatório de uma prática já de mercado que visa ou que permite a interconexão por meios indiretos uma prestadora então pode contratar uma outra que vai realizar o transporte mas a toda via intermediária mas não necessariamente realizar a interconexão fim a fim essa já é uma prática e acho que a regulamentação traz essa prática agora para dentro incorpora na sua regulamentação e isso é importante porque também de fato é um mercado em plena expansão espera-se também que com esse novo regulamento as resoluções de conflito relacionadas a interconexão que são bastantes inclusive tem na pauta de hoje na minha pauta inclusive leads relacionadas a conflitos de interconexão esperamos então que essa nova esses novos comandos normativos aqui possam endereçar esse tema e que o mercado possa cada vez mais amadurecer esse tema parabéns conselho Aníbal e já também adianto que voto com o relator obrigado conselheiro Leonardo Moraes me associando também as manifestações já dos conselheiros Mano Campillo e Leonardo de Moraes também acompanho o ilustre relator no seu voto e também o parabenizo então promulgando a matéria aprova o regulamento geral de interconexão e alteração dos demais regulamentos afetos nos termos da análise do relator senhor presidente só para fazer justiça que nós tivemos também esse regulamento geral de interconexão aprovado por unanimidade e isso só acontece por um trabalho hercúleo das nossas equipes que tiveram muitas conversas muitas construções após o trabalho também louvável da área técnica que fez subir já bastante aprofundado esse material e eu quero então fazer aqui um agradecimento a todas as equipes e particularmente da minha equipe a engenheira Regina Parreira que foi a mediadora de todas essas discussões e construiu esse resultado que nós acabamos de aprovar aqui no conselho diretor então obrigado a todos os servidores que se envolveram diretamente nessa matéria e parabéns a todos também por mais uma vitória nessa data próximo item da pauta ainda na pauta do conselheiro Aníbal Diniz item 3.11 recurso administrativo no processo cujo interessado a telefônica Brasil SA o assunto é o recurso interposto em face de decisão que não aprovou a relação de bens reversíveis correspondente ao exercício 2015 e determinou outras providências foi relator da matéria o conselheiro Otávio Rodrigues e o assunto foi pautado na reunião 8.4.2 na qual foi concedido visto ao conselheiro Aníbal Diniz que tem a palavra senhor presidente só para pedir a conversão dessa matéria em diligência que nós estamos precisando de aprofundar algumas informações para qual tempo conselheiro eu não 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 tenho aqui informação do tempo mas eu acho que é 120 dias conselheiro da deliberação e inteligência pelo prazo de 120 dias nos termos solicitados pelo conselheiro Aníbal Diniz próximo item da pauta já na pauta do conselheiro Leonardo Moraes o item 3.52 uma anuência prévia no processo cujo interessado é TIM celular SA telemar Norte e Leste Oi SA e Oi móvel SA no assunto que é um pedido de anuência para evolução do modelo de ramsharing com compartilhamento de radiofrequência com a palavra ao conselheiro Leonardo Moraes Sr. Presidente Srs. Conselheiros eu resolvi aqui a bitcar da leitura da análise porque embora ela considero eu muito esclarecedora e exaustiva do tema ela tomaria bastante tempo aqui agradeço também inclusive pelo empenho na relatoria da matéria da assessoria em especial Ronaldo considero que de qualquer forma a análise vai estar disponível a todos dado que a transparência também desse processo decisório é marca da Anatel portanto fazer aqui uma breve apresentação do que se trata a matéria que visa então a sumarizar a proposta que trago ao colegiado pois bem essa matéria cuida então de apreciação de pedido de anuência prévia ele foi apresentado expedido conjuntamente pela TIM e pela Oi para evolução do modelo de handsharing cujo projeto ou cujo modelo de compartilhamento passaria da chamada tecnologia MORAN multi-operator radio access network para a multi-operator core network conhecida mais com o MOC com o compartilhamento das faixas de 2,5 gigahertz e da faixa de 1.900 megahertz nos termos do terceiro como está no primeiro slide do terceiro aditivo termo aditivo do contrato de sessão onerosa recíproca de meios de rede de modo que os efeitos a concretização dos efeitos desse compartilhamento estão condicionados tanto a aprovação da Anatel quanto a aprovação do CARD a matéria ainda está em discussão no âmbito do CARD embora portanto esse seja um aditivo a um contrato de compartilhamento de handsharing que já existe quando a agência avaliou essa primeiro modelo de handsharing ainda em 2013 ficou consignado que o compartilhamento definitivo que envolveria também as radiofrequências ou seja a implementação do modelo MOCN definitivo que vai adianta apresentar um nível completo de sessão recíproca de meios explorando o máximo nível de eficiência esse modelo dependeria então de uma nova análise além disso uma outra novidade desse pedido é que a previsão do compartilhamento também da faixa de 2,5 giga em 2013 o objeto era apenas da faixa de 1.800 megahertz considerando também a sinergia que existem entre as faixas V1 e V2 na faixa de 2,5 V1 e V2 foram as faixas que respectivamente Tim Oi adquiriram quando da licitação da faixa de frequência de 2,5 foi o primeiro então leilão para serviços de LTE no Brasil onde tinham aquelas faixas W, V1, V2 e X a W foi adquirida se me recorda bem pela grupo claro V1 e V2 Tim e Oi e a X pelo grupo vivo então e essa novidade também que é a inclusão da faixa de 2,5 atua em favor da sinergia que há entre a V1 e a V2 os blocos de 10 mais 10 megahertz detidos pela TIM e pela Oi considerando que esses blocos são inclusive contíguos estamos aqui então senhores a avaliar o pedido de alteração da arquitetura de handsharing existente e quais são e esses são os objetos de implementação que as proponentes solicitam o handsharing que eu compartilho nada mais do que uma tradição livre do compartilhamento de rede de acesso via rádio é cada vez mais implementado nas redes móveis é uma técnica de engenharia de redes para fins de compartilhamento de recursos portanto conforme coloco no slide ainda espaço de 2013 o conselho diretor concedeu essa anuência prévia para implantação do compartilhamento entre a TIM e oi e determinou a adoção do modelo que envolvesse o compartilhamento definitivo de rede de frequências que é a tecnologia MOCM dependeria então de nova aprovação prévia da agência trata-se portanto como eu disse está no slide do terceiro adjetivo do contrato de sessão onerosa de meios e estamos aqui o handsharing na verdade redes móveis ele é basicamente como eu disse essa técnica de engenharia para compartilhamento de recursos e nós temos aqui nesse slide aqui alguns nesses quadrantes exemplos de compartilhamento de infraestrutura de rede nesse primeiro quadrante a esquerda superior nós podemos ver um compartilhamento apenas da infraestrutura passiva onde o mesmo mastro é utilizado para a instalação das herbes você tem uma independência completa de rede em termos de radiofrequência em termos de herbe e todos os outros elementos de rede exceto a infraestrutura passiva nesse caso aqui no segundo caso também à direita no topo além da antena há um compartilhamento também do sítio propriamente dito é um passo a mais em relação ao modelo de compartilhamento anterior e todas as prestadoras então são instaladas nesse mesmo ponto nesse mesmo sítio e esse caso no meio à esquerda nesse quadrante é o clássico clássico do clássico no caso da tecnologia MOC MOC é essa grande diferença que se discute e no modelo Moran que ora em vigor não há um compartilhamento da radiofrequência cada prestadora tem a sua radiofrequência esse outro modelo aqui é o típico clássico ainda no meio à direita o caso de homing uma prestadora integralmente oferecendo seu serviço aos seus clientes por meio da rede de uma outra prestadora aqui há muitos modelos de negócio que envolvem esse outro caso como por exemplo a Nextel com outros operadores abaixo à esquerda nós temos um outro modelo um modelo mais avançado que trata de Core Transmission Sharing em que operadoras locais fazem esse gerenciamento para as demais prestadoras e temos também por fim esse outro modelo que é o Share Core Network que uma operadora faz toda a parte técnica e as prestadoras em si ficam mais focadas na prestação do serviço do atendimento do consumidor e menos concentradas na gerenciamento dos elementos de rede nessa camada da rede apesar de mais complexa talvez que saia essas duas opções de compartilhamento de rede possam representar cada vez mais uma tendência no futuro uma vez que compartilhamento de elementos de rede é essencial para redução de custos costumo dizer que nos últimos anos que nós temos visto o setor de educações muitas vezes uma margem EBITDA decrescente das operadoras no máximo estável porque muitas delas estão realmente reduzindo seus custos em função da adoção de técnicas dessa natureza e ao mesmo tempo que você tem essa margem EBITDA decrescente você tem também uma exigência de investimentos cada vez maior para endereçar a demanda crescente para o tráfico de dados e essas duas coisas somadas matematicamente implicam menor retorno sobre o investimento razão pela qual esses modelos de negócio têm sido adotados não só no Brasil mas também como em outros países para aqui uma figura que ilustra que a maior diferença entre esses dois modelos de compartilhamento Moran e MSN justamente é o pool de radiofrequências utilizado no MOC e não no Moran para o handsharing as duas soluções mais utilizadas então são essas duas que aparecem na figura e como eu disse no Moran todos os elementos de rede exceto a radiofrequência são compartilhados já na fórmula do MOC a radiofrequência também as radiofrequências são compartilhadas e com ambas as soluções os operadores podem manter o core de suas redes separadas o modelo MOCN ele é ainda mais ideal para uma solução de expansão rápida de cobertura especialmente também em casos de M&A fusões e aquisições por exemplo onde há em determinada área apenas uma das prestadoras envolvidas nesses processos de Merging and Acquisitions simplesmente você ativando o módulo MOCN os assinantes de outra operador tem acesso a essa cobertura sem precisar migrar ou integrar o core de rede sem a necessidade de uma consolidação completa sobretudo dos elementos de hardware no nível do primeiro nível da rede que é o que a gente discute aqui bom adiante aqui eu tomo a liberdade de ler um trecho da análise para justamente fazer a distinção entre esses dois modelos há uma tabela aí que tenta mostrar nas diferentes colunas as principais diferenças entre esses modelos de compartilhamento importante também com o release 3G PPR8 os equipamentos inclusive os devices do CPS passaram a contar com funcionalidades que suportam o modelo de compartilhamento relacionados ao MOC então lendo um trecho da análise abro aspas o objetivo proposto pelas prestadoras era a operação em tecnologia Multiple Operator Radio Access Network Moran sem o compartilhamento de radiofrequências de modo que as subfaixas V1 e V2 ambas de 10 mais 10 MHz seriam ativadas em todos os sites e cada subfaixa seria utilizada exclusivamente por uma portadora para prestação de serviço pela detentora da respectiva autorização de uso por um período de transição decorrente da necessidade de adequação pelos fornecedores dos equipamentos que seriam empregados nos sites a operação ocorreria em tecnologia MOC com o compartilhamento de radiofrequência reportant as partes apresentaram no anexo especificações técnicas ao contrato de seção recíproco negrosa de meios de rede cronograma de transição do modo MOC inicial e transitório para o modo Moran de acordo com os prazos dos fabricantes contudo já Alice anunciou o objetivo de que o modelo futuramente evoluísse no sentido de maior integração assim a esse primeiro MOC o MOC necessário para agilizar a implantação das redes seguir-se-ia o Moran e por fim o modo MOC distinto definitivo que é o objeto do presente pleito fecho aspas portanto eu acho que já fica muito claro para aqueles que nos acompanham as diferenças entre um modelo e outro como o Moran ainda que inclua o compartilhamento do mesmo hardware a BTS é compartilhada por vários usuários o que leva o maior uso da radiofrequência disponível e também um aprimoramento da eficiência ao proporcionar ganhos de cobertura de rede contudo quando você adota o modelo MOCN você também compartilha os elementos de radiofrequência e isso sem dúvida atua a favor do uso mais eficiente do espectro radioelétrico justamente então a diferença básica entre os dois modelos é o pool de radiofrequência a diferença é justamente a banda de radiofrequência bom por fim senhores o próximo slide apenas que lendo aqui que foi verificada a observância dos limites máximos regulamentares para as radiofrequências lembrando que existem particularmente duas resoluções que tratam desses tipos de modelos e que já previam esse tipo de compartilhamento uma delas é a 510 de 2010 associada a 2,5 e outra 4,2,5 relacionadas às faixas de 800 900 e 1800 megahertz em virtude da utilização de espectro então como está no slide é necessário que a prestadora cedente de infraestrutura solicite a outorga para utilizar as demais radiofrequências que fazem parte do arranjo por região cada prestadora já detém autorização em caráter secundário da radiofrequência detida pela outra parte e as autorizações para a faixa de 1.800 megahertz 1.8 giga como está no slide em caráter secundário deverão ser solicitadas um aspecto importante é que no que estange aos elementos aos aspectos concorrenciais e aproveitando aqui a reunião de deliberação do PGMC é destacar novamente a rivalidade presente no mercado do SMP e dois dos principais integrantes dessa rivalidade mercadológica são partes desse feito a TIA e a Ui pode-se constatar então que esse cenário do ranchero em que foi firmado inicialmente em 2013 como mencionei ele não culminou em nenhum tipo de concentração de parcela substancial do mercado para além disso basta verificar como eu disse o HHI do Brasil para concluir que o mercado brasileiro do SMP de maneira geral é um dos mercados mais competitivos quando comparado com o HHI de outros mercados de outros países e esse quadro é importante dizer nessa oportunidade que ele foi conformado a partir de um planejamento bastante cuidadoso por parte dessa agência inclusive ao longo dos anos e particularmente no que tange a disponibilização de recursos de espectro para que lográssemos esse grau de competitividade haja vista por exemplo no Brasil 83% da população brasileira ela tem acesso a pelo menos ou a mais de quatro opções ou de três opções de prestadoras do SMP esse é sem dúvida nenhuma um dado relevante próximo slide aqui ainda que ainda no que tange aos aspectos de ordem econômica o modelo a ser adotado que ora é objeto de avaliação e anuência prévia manterá a separação entre os núcleos de rede o cordo de rede possibilitando a transparência na gestão dos serviços dos usuários e a independência da operação de cada parte a previsão de participação de novos interessados no compartilhamento isso tem que se dar em condições isonômicas e é lógico que o CAIT também fará a devida avaliação desses termos em condições isonômicas e não discriminatórias com outros interessados e é importante dizer também que o acordo de compartilhamento ele não exime nenhuma das prestadoras do cumprimento de qualquer obrigação prevista no arcabouço normativo sobretudo daquelas referentes às metas de cobertura previstas nos instrumentos editalistas preserva-se ainda também a possibilidade de atuação exposta da agência e por fim acho importante destacar os efeitos positivos do interesse público que resta na aprovação desse pedido de anúncia prévia primeiro a possibilidade de ofertas mais atrativas e incremento na qualidade do serviço prestado aos consumidores na medida que mais elementos de rede podem ser compartilhados não só os elementos de rede mas também a própria rádio frequência e quanto digamos maior o bloco da rádio frequência empregada maior a eficiência espectral e por consequência melhor tende a ser a qualidade de serviço prestado outro aspecto importante é um impacto urbanístico positivo a melhor ocupação dos espaços a modernização de redes e ganhos na cobertura do 4G e também importa destacar as vantagens dessa vença desse acordo firmado eu acho que iniciativas como essa sem dúvida são meritórias para a própria expansão da banda larga móvel e a gente poderia aqui lançar vários argumentos que poderiam justificar essa assertiva mas de fato esse tipo de compartilhamento de rede é interessante que o mercado esteja amadurecendo nesse sentido e iniciativas relacionadas a autorregulação podem inclusive fomentar esse tipo de compartilhamento e ele favorece a expansão da cobertura em áreas menos providas de infraestrutura notamente aquelas áreas mais remotas também é importante para fornecer uma capacidade adicional de rede nas áreas urbanas que são mais densamente povoadas onde também tem uma dificuldade de instalação de sites seja por questões relacionadas a licenciamento e outros aspectos bom também essa é uma questão interessante isso permite também como eu disse a redução não só do CAPEX mas inclusive do Apex das empresas o que favorece também um deslocamento de esforço do próprio gerenciamento desses elementos de rede para o atendimento dos consumidores e para uma competição que se diferenciava antes por uma competição em cobertura e cada vez mais passa a se diferenciar uma competição na oferta dos serviços bons senhores portanto em linhas gerais a proposta é anuir previamente ao compartilhamento pleiteado pelos grupos OITIN com as seguintes provisões primeiro determinar que cada parte solicite autorização para o uso da subfaixa de radiofrequência em caráter secundário observado sua destinação nas áreas onde utiliza a radiofrequência de outra parte para o arranjo proposto determinar que caso o acordo de compartilhamento venha a ser finalizado antes do prazo final dos termos de autorização das partes cada prestadora deverá atender os compromissos de abrangência assumidos com rede própria ou mediante novo acordo como eu mencionei determinar as partes também que eventuais atos de concentração submetidos futuramente a essa agência envolvendo ambos os grupos apresentem situação atualizada da implementação do compartilhamento que ora é anuído se o conselho assim considerar também e reiterar que essa celebração desse termo não exime as prestadoras do cumprimento de suas obrigações legais regulamentares e editalícias é então como eu considero os senhores conselheiros obrigado obrigado o conselho Leonardo colocamos então a matéria em debate senhor presidente estou de acordo com o relator senhor presidente eu também quero declarar meu voto favorável e cumprimentar o conselheiro Leonardo pelo trabalho que ele fez muito obrigado o presidente também acompanha o relator então vamos a promulação da matéria anui previamente ao compartilhamento de rede de acesso e de rádio frequências nos termos da análise do relator bom senhores encerramos então a sessão de hoje a nossa próxima reunião será no dia 26 de julho porém teríamos uma data importante entre a reunião de hoje e a reunião de 26 de julho que é justamente o dia 16 de julho em que se poderá comemorar os 21 anos de lei geral de telecomunicações a lei 9.472 que foi então a lei geral de 16 de julho de 1997 completará no próximo dia 16 de julho seus 21 anos são muitos os números que poderíamos aqui destacar do conhecimento de todos nós aqui e se nós fôssemos falar a quantidade de acessos de todos os serviços que são prestados no Brasil com a regulação da Anatel ante os seus regulados nós estamos na ordem de 324 milhões de acessos se considerarmos todos os serviços que são prestados mais ou menos 236 milhões de telefones celulares dos quais em torno de 80% permitem acesso a banda larga 40 milhões de terminais fixos e mais 30 milhões de acesso em banda larga fixa que se somarmos com os 80% daquilo que é permitido na rede de serviço móvel pessoal nós poderemos considerar que estamos com a quantidade de mais ou menos 220 milhões de acesso de banda larga no total se considerarmos os 30 milhões fixos e mais o que vem do acesso em banda larga oriunda dos acessos móveis é claro que se fôssemos aqui considerar tem muita coisa a ser feita a própria revisão da lei que está pendente os passados 21 anos o foco da lei então aprovada em 1997 ela encontra-se defasada e requer sim a sua revisão no sentido de ver como modernizar o sistema que requer realmente essa condição se nós fôssemos aqui já tratar daquilo que necessita nós iríamos precisar realmente de uma sessão com um bom tempo e já estamos chegando às 18 horas para encerrar então a sessão eu fazendo já o destaque ainda assim colocaria a palavra à disposição de alguns senhores se assim desejarem não havendo ou há não havendo então manifestações como já anunciado a nossa próxima sessão da reunião do conselho diretor será no dia 26 de julho de 2018 muito obrigado a todos a todos Obrigado.